Salve rapaziada, tudo bom com vocês? 1 CP galera, pra rodar aí a roleta e abrir lootbox, parece que a gente vai ter uns cupons aí, eu vou mostrar a fonte lógico, mas a gente vai ter uns cupons aí que a gente paga 1 CP pra abrir um lootbox ou rodar a roleta e também vai ter os cupons grátis pra gente, então, pô zica, não tem 1 CP pra comprar e abrir um lootbox, pelo que eu entendi também vai ter os cupons grátis, eu vou mostrar agora pra vocês que eu achei uma baita novidade e galera, quem puder dar uma olhada no primeiro comentário fixado por mim, que tem um vídeo novo aí do Apex também, mas aqui ó, dá uma olhada que interessante galera, tá vendo que o cupom de ouro tá escrito 1 CP? parece que a gente vai ter um cupom de ouro, né, que é o cupom gold ticket, que a gente paga 1 CP pra abrir roleta e lootbox, tem o roxinho, mas quando você olha o outro cupom de bronze e de prata, ele não tem valor, ele é tipo grátis, então vai ser tipo o cupom pago, né, a gente paga 1 CP ali pra rodar roleta, lootbox, mas também vai ter o cupom grátis, isso é muito interessante, tá vendo ó, ó que interessante ó, a gente tem um cupom por 1 CP, né, que a gente pode abrir ali ó, como tá escrito, lookdrey e crat, então roleta e lootbox, mais por 1 CP, né, mas a gente também vai ter os grátis como vocês podem ver, né, então caso você não possa pagar 1 CP, parece que vocês também vai ter o gratuito, né, que seria o de bronze e aquela cor ali parece prata, né, então o de ouro seria 1 CP, e o de bronze ali e de prata parece que é gratuito, que a gente ganha através de evento, né, olha que interessante cara, muito da hora isso aqui galera, isso aqui é muito show de bola, e uma coisa que eu tenho que mostrar também aqui ó, pra vocês é o seguinte, isso aqui não é uma novidade tão exclusiva assim, pô não Zika, não, porque a gente já teve esses cupom ó, mas vou até te mostrar no jogo galera ó, saca só, tá vendo ó, vai tá lá no lootbox e vai tá escrito o cupom ó, goldcratcupon, tá vendo que interessante ó, redeemforcorrespondituclat, então cada caixa você vai abrir com uma cor de cupom ó, então por exemplo aqui a caixa do gorila, goldcratcupon, você vai precisar de um cupom de ouro pra poder abrir a caixa do gorila, aqui por exemplo, pra abrir a do SOP, você vai precisar de um cupom, tá vendo ó, de prata, que pelo que eu vi o de prata pode citar, tá sendo gratuito pra gente, olha que interessante isso aqui ó, aí aqui ó, pra abrir a de lootbox de arma, aí já seria o cupom de bronze, que parece que também vai ser grátis pra nós, cara isso é muito interessante galera, aqui ó, é das antigas, isso aqui é das antigas tá, a gente ganhava esses cupom de ouro e podia abrir lootbox, essa aqui galera, se eu não me engano ó, é da terceira temporada do COD, bem lá em janeiro, se eu não me engano, do lançamento do COD Mobile, tá, então era bem no começo do COD mesmo, janeiro ou dezembro, e aqui ó, pra vocês verem que interessante, esses cupom quando vinha antigamente, a gente podia comprar eles até com crédito, porque isso aqui já veio no COD, tanto que muita gente conseguiu AK117 medieval através desses cupom aqui galera, tá, então não é uma novidade, isso aqui já veio, pô já teve Zika, já teve, a gente comprava até na loja de crédito, olha lá como ele era, a gente comprava ele na loja de crédito, e através disso a gente conseguia, né, ali pegar alguns itens no COD, muita gente tem AK117 medieval através desses cupom aí, quem é um pouco mais recente, talvez não lembre, mas AK117 medieval, quem é dessa época, lembra? Que foi através desses cupom aí, cupom de ouro, que era o ticket de cupom de ouro, ticket de cupom de bronze, a gente tinha isso aí no COD, isso aí não é uma novidade que, ah, nunca teve no COD, já teve sim, que é a das antigas, vai lembrar que já teve, isso foi na época da AK117 medieval, só que agora parece que eles vão dar uma repaginada, né, nesse sistema de ticket de ouro, cupom de ouro, e aí parece que vai ter os pagos, né, por um CP, que antes era tudo grátis, vai ter os pagos e vai ter os grátis pra gente tá utilizando. Achei bem interessante, deixa no comentário aí o que vocês acham, tá, mas particularmente eu curti, galera, achei legal, vamos ver como vai funcionar bem aí na prática, eu deixo os créditos pro Zoro com a GM Leaks, mas vamos torcer pra que seja bem legal aí, né, galera, porque isso aí é bacana, cara, essas novidades eu curto bastante quando vem. Por que queira ou não, né, galera, é legal ter uns eventos diferentes pra gente fazer, né, e, pô, mesmo que tenha que pagar um CP, é muito mais barato do que você comprar a loot box normal, né, porque acho que uma caixa é 60 CP, aí você vai abrir com um CP, pô, você tá economizando muito, né, a roleta, acho que é 20 CP pra rodar, ou algumas roletas é 30 CP, dependendo da conta, você vai lá e paga um CP, pô, sai muito mais em conta. Então deixa no comentário o que vocês acharam, ótimo dia pra todo mundo, tamo junto, eu deixo os créditos aí da nossa querida fonte ZoroCodeM Leaks, galera, ótimo dia pra todo mundo, tamo junto e é nóis, vamos esperar pra vir aí, mas parece que vai ser bem legal aí um CP aí, o cupom de ouro pra abrir, caixa, loot box e também CP grátis, que a gente vai ter aí os cupons grátis. É nóis!